Bom, nós estamos aqui agora com o Sargento Souza, que é de Campo Novo do Parinciso, mas está aqui em Juara desse remanejamento. É o terceiro ciclo que acontece. Começou dia 1º, estamos no período de proibição de queimadas rurais. Toda queimada até 31 de outubro é proibida na zona rural. Depois, obviamente, queimadas autorizadas podem ser feitas. Mas dentro da cidade, 100%, 365 dias por ano, não pode queimar. E os bombeiros estão aqui para isso, preparados para enfrentar. Parece que já tem denúncia, né, Sargento? Parece que tem um pedido para Porto dos Gaúchos de queimadas lá, é isso? Sim, estamos aqui agora no terceiro ciclo para isso. E amanhã já tem dois pontos para a gente verificar, né, de queimadas. Uma lá em Porto dos Gaúchos e a outra aqui, próxima aqui da região de Juara. Bom, ontem eu estive aqui e fiz uma entrevista com o Sargento Tiviroli, né, que foi embora hoje com a chegada dos senhores. E aí, ele tinha dificuldade de falar nesse aparelho. Olha o aparelho que eles estavam usando aqui, né, que os bombeiros estão usando ainda, né. E aí, o Tiviroli não conseguia nem visualizar nada aqui nesse telefone. Dá para mostrar, né, você está mostrando aí, né. Esse aqui é o telefone dos bombeiros militares que estão aqui em Juara. Bom, eu fiz um apelo nas minhas redes sociais, né, e as pessoas que me ouvem. E surgiu uma pessoa de muito bom coração, que não quer se identificar, não quer se identificar, mas está aqui, né, uma nota fiscal, adquirindo um telefone que custou mil reais, né, não é um telefone muito caro. É um Galaxy A3, né, A03, é isso? Core, tem 4 gigas de memória e 32 de espaço, né, para armazenamento de conteúdos. Então, aqui vai ser possível colocar um WhatsApp, tá, é um aparelho bem melhor, né, já vem com carregador, inclusive, né, um aparelho maior, mais fácil para que o pessoal possa usar. Então, vou fazer a entrega aqui em nome desse doador, não sou eu que estou doando, mas estou repassando aqui para o Sargento Souza, para que possam ter condições melhores de trabalhar nessa agenda, porque esse aqui estava difícil, né? Sim, a gente chegamos aqui agora, né, nesse momento é na cidade de Juara, e agradecemos aí pelo simples doação aí que recebemos. Isso aqui vai ser de grande revelia aqui para a população de Juara, né, porque tem o número aí do telefone, eu acho que a população já está sabendo o número do telefone de Juara, desse celular aqui, né, que não vai ser 193, mas vai ter a linha aqui, né, É o 669-659-6694, que a gente estamos aqui de prontidão 24 horas por dia, né, nesses 10 dias, dia 1º ao dia 31, do dia 1º, desculpa, do dia... É, bom, de 1º de julho até 31 de outubro, né? Isso, é o período proibitivo, mas nós estamos aqui, 10 dias somente, até o final do mês, né? Isso, do dia, isso, até dia 1º nós estamos aqui, aí depois disso, vai ter a troca do ciclo, mas independente disso, nós estamos aqui para atender a zona rural e a zona urbana, e qualquer incêndio em residência também estamos aqui, para dar apoio à população e à prefeitura de Juara também. Estamos muito agradecidos por isso aqui, que vai ser muito a revelia. Bom, eu agradeço a sua atenção, estava assistindo o jogo do Cuiabá, né? Você é Cuiabá? Sim. Cuiabá no mesmo? Aí veio aqui para atender a gente, estamos entregando, a configuração aí, a troca do chip, aí vai ser com o senhor e a sua equipe aí, né? E depois, lógico, vai ter o remanejamento, no final do período, lá em 1º de novembro, esse telefone será devolvido, né? E a gente dará destino, né? Para a prefeitura, fará uma doação para a prefeitura. E agradecendo mais uma vez o doador, como eu disse aqui, uma pessoa de bom coração, se sensibilizou com o meu pedido e comprou aqui com nota fiscal, tudo, tem garantia, né? Precisou, é só me convocar que a gente dá um jeito aqui. Parabéns para esse doador, bom trabalho para os senhores, né? Que Deus abençoe que nós não tenhamos tanto problema aí, que as pessoas tenham consciência, né, Sargento? Dentro da cidade, 365 dias por ano, proibida a queimada, qualquer tipo de queimada. Qualquer tipo de queimada, em quintal, você juntou aquela folha ali, é proibido, o ano inteirinho, na zona urbana, é proibido. Obrigado, bom trabalho, mais tarde. Obrigado. Obrigado pela doação aí. Aí, legal. Vem comigo, me acompanha aí nas nossas redes sociais, né? Que você sempre fica bem informado. Esse vídeo aqui eu agradeço aqui do Sargento e parabéns para quem doou. Muito obrigado, população de Joado. Obrigado. 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 Obrigado.